Qual é o melhor livro de cada estado brasileiro? A gente fez essa pergunta para professores de língua portuguesa e eu já sei que vocês não vão concordar com tudo. Afinal de contas, em alguns casos, são muitos gênios para um lugar só. Minas Gerais, por exemplo, tem Drummond e Guimarães Rosa. Fora que é difícil também escolher entre os clássicos ou os mais modernos. Mas a gente se arriscou a montar essa competição literária mesmo assim. A inspiração foi a escritora americana Kyrton Enovak, que está num projeto pessoal de ler um livro de cada país do mundo. Aqui para o Brasil, por exemplo, ela escolheu Memórias Póstumas de Brascubas. Ela está enlouquecida, obcecária pelo Machado de Assis. Mas bora para a nossa lista. Começando pelo Nordeste. Em Alagoas, Graciliano Ramos dominou a votação com Vidas Secas sobre a vida de retirantes no sertão nordestino. Também, gente, quem não ia se emocionar com aquela família, com a cadelinha, a baleia, não sei se vocês lembram. Bahia tem Jorge Amado. Aí o desafio é escolher um livro só. Campeão aqui foi Capitães da Areia. Ceará nos trouxe Raquel de Queiroz e o clássico O 15. Sobre a Grande Seca de 1915. No Maranhão, rolou um empate. Metade votou no imperdível O Custiço, de Aloysio Azevedo. E metade escolheu Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Foi o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. Ele tinha uma forte crítica à escravidão. Na Paraíba, não teve para ninguém. Ariano Suassuna foi unanimidade com a peça teatral O Alto da Compadecida. Já Pernambuco dividiu a torcida entre Manuel Bandeira, com Estrela da Vida Inteira, e João Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina, dois gênios da poesia. No Rio Grande do Norte, também ficou difícil escolher uma obra só. Os professores falaram Conselhos à Minha Filha, Dinizia Floresta, e Oiteiro, Memórias de uma Sinha Moça, de Madalena Antunes. E no Nordeste, ainda temos Os Últimos Dias de Pauperia, de Torquato Neto, no Piauí, e Feijão de Cego, do Vladimir Souza Carvalho, em Sergipe. Agora, viajando para a região norte, os vencedores foram O Seringal, de Miguel Jerônimo Ferrante, no Acre, Poemas do Homem do Caes, do paraense Alci Araújo, no Amapá, Sumidouro, de Olga Servari, no Pará, e Cidade Morta, de Otávio Afonso, em Rondônia. Meu primeiro picolé, de José Concesso, foi o vencedor do Tocantins. E o infantil, esse é difícil de falar, Makunaimantaani, presente de Makunaimã, de Camudan Wapichana, em Roraima. E, claro, no Amazonas, Milton Ratum. Mas difícil também foi escolher entre Relato de um Certo Oriente e o vice-campeão ali na nossa votação, Dois Irmãos. Mas calma, não vá embora, porque agora é hora, minha rima não foi sem querer, claro, eu preparei isso, de falar Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Sul, Dalton Trevisan foi representante do Paraná, com o livro de contos Vampiro de Curitiba. No Rio Grande do Sul, a dica é conhecer, ou reler, Érico Veríssimo e o clássico O Tempo e o Vento. E em Santa Catarina, todo mundo escolheu o simbolista Cruz e Souza. A obra vencedora dele foi o livro de poemas Broquets. No Centro-Oeste, Goiás é representado por Cora Coralina e poemas dos Becos de Goiás e histórias. Mato Grosso tem o poeta Manuel de Barros, com livro sobre nada. E Mato Grosso e do Sul, por último, não teve consenso. Os professores citaram Jardim Fechado, uma antologia poética, que é de Raquel Naveira, Fiandeira, que também é dessa mesma autora, e Veias e Vinhos, de Miguel Jorge. E para terminar, o Sudeste, no Rio de Janeiro, tem Machado de Assis, e aí fica aquele desafio de escolher uma das obras dele. Aqui no nosso caso, os professores preferiram Dom Casmurro, mas eu sei que eles também devem ter sofrido bastante para chegar a essa conclusão. Em São Paulo, a medalha de ouro foi para Macunaíma, do Mário de Andrade, aquela história do herói sem nenhum caráter. E no Espírito Santo, o nome mais mencionado foi de Rubem Braga, tanto o Crônicas do Espírito Santo, quanto 50 Crônicas Escolhidas. E Minas Gerais, que eu falei lá no começo, fica com aquele duelo entre Carlos Dumont de Andrade, com alguma poesia, e Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas. E aí, você concorda com o livro escolhido para o seu estado? Aproveita e já faz aí uma listinha das suas próximas leituras, por que não dos seus próximos destinos também, nas suas viagens? Até mais!